Sejam muito bem-vindos ao canal Leandro Júnior Rosa do Deserto Tá quase anoitecendo já aqui pessoal, eu vim de moto, ó, tô com a blusa que eu sempre venho de moto, né, de manga comprida Vim de moto, pense numa chuva que eu peguei, eu tô ensopado aqui, né, ensopado, mas eu tinha que vir, né Peguei um bom pedaço de moto ali, viu Na chuva, mas tô com o sapato aqui encharcado, é isso mesmo Vamos reclamar não, né, vamos agradecer a Deus Então pessoal, o que eu vou mostrar pra vocês aqui é o começo de uma nova fase aqui da floricultura, de uma expansão, né Vamos crescendo devagarzinho, como eu sempre disse, o importante é tá crescendo, né, o importante é tá crescendo É, talvez, né, se eu tivesse muita grana, tivesse várias estufas de uma vez Eu não daria tanto valor a tudo que tá acontecendo aqui na floricultura de Oi Maria Porque às vezes a gente precisa passar por determinadas coisas pra dar valor, né Talvez se fosse vizinho a minha casa não desse tanto valor, né, porque aqui eu passo uma hora e meia de moto, uma hora e meia, pessoal Olha como é que tá meus dedos, ó, engilhado que eu vim na chuva, chovendo, né Então, é importante a gente valorizar, né, cada coisa, cada passo que a gente dá, cada crescimento, né É pouquinho, é, mas é um crescimento E aí eu vou mostrar pra vocês, né, com muita alegria, o que é que tá acontecendo aqui Amanhã eu vou acordar cedo e trabalhar bastante Eu tô sozinho aqui, né, tô sozinho aqui Né, aqui a casa da minha sócia, né, aí, né Aqui a estufa de sombrite, ali a outra estufa de sombrite E todas as matrizes, né, que a gente chama de matrizeiro Tudo aí, né E... E é isso Vamos mostrar Olha só, pessoal, isso aqui Que é isso aqui, né Isso aqui é pó de pedra Pó de pedra Que é pra não nascer mato, né Então a gente vai isolar essa parte aqui, ó Falta botar aqui ainda no meio, né Vamos isolar essa parte aqui Vamos... Agora não, porque... Mas a gente vai colocar outras estacas aqui E vai trazer o sombrite, né Só que por enquanto a gente vai trazer todas as... As... As nossas matrizes pra cá Né, só essas do jarro de cimento Vamos deixar tudo organizado Todas do jarro de cimento Aqui organizadinho do lado do outro Né E... E deixar todos os vasos de plástico ali Aqui tem alguns... Algumas plantinhas, né É isso É... Temos algumas plantinhas aí Aqui... Vai ficar legal Só não vai ser tão legal carregar todos esses vasos aí, né Que a gente tem A gente tem bastante coisa pra ser carregada E vai ser amanhã Amanhã eu vou dar o gás Vai ser a minha malhação Não vou pra academia pra poder Fazer esse pedaço Eu paguei o rapaz, ele limpou o mato até aqui, né Ó, observe que a gente ainda tem Muito espaço aqui pra aproveitar, né Muito espaço mesmo É... E vamos nessa E vamos nessa Trabalhar Aí falta ele colocar essa parte aqui Acredito que amanhã... Vou ver se eu consigo falar com ele Amanhã ele colocar esse rastro do pó de pedra aqui Aí... Eu junto com ele Junto com o Júnior Vamos colocar aqui Por que isso, pessoal? Porque enquanto a gente não tem a estufa grandona, né Estufa profissional e tal Com sombrite Com plástico, com tudo A gente vai fazendo o que a gente tem, né Não é isso? Vamos trabalhando o que a gente tem Então... Eu quero colocar todas as... As matrizes pra cá Pra quê? Pra quê que eu quero botar todas as matrizes pra cá? Pra... Embaixo do sombrite Ficar o lugar dos enxertos Por quê? Porque o enxerto, pessoal Quando a gente faz o enxerto Não é muito legal Deixar o enxerto na... Na chuva, né Então... Vou pedir pra limpar aqui também, ó Pra deixar tudo limpinho Pra gente começar uma nova fase aqui Aqui eu quero deixar os enxertos Que a gente fizer organizado Olha que coisa linda Aqui a gente vai deixar os enxertos organizados Tá? Por ordem alfabética Então... Tem muita matriz aqui, ó Que tem que ter o maior cuidado pra não se perder Por exemplo... Isso aqui é uma matriz da Golden Fate Né Que aí a gente vai... Já tá... Tirando mais galhos dela Fazendo outros enxertos E começando a separar os enxertos Que a gente faz Separar uns... Tipo assim... Eu faço dez enxertos Tem que separar quatro Vem de seis E separa quatro pra crescer galho Porque senão os galhos vão acabar Né? Ó... Isso aqui... Isso aqui é lagarta Lagarta comendo Cadê? Isso é danada? Cadê a lagarta? Lagarta tá comendo aqui a planta Enfim, pessoal Era isso que eu queria mostrar, né? É... As plantas estão sofridas demais, ó Tá chovendo muito Muita água Muita água, pessoal Muita água Eu que sei, ó Meus dedinhos engilhados aqui De tomar banho de chuva Mas é isso mesmo, galera É isso mesmo Vamos dar valor, né? A todo o nosso trabalho Tudo que a gente faz Essa aqui também, ó Essa aqui é uma lindona É a Durango 2 A gente vai Também tá cortando ela Pra fazer enxerto Já tem muita coisa Pra se fazer aqui Só que Vocês tão vendo Tem alguém mais aqui? Galera aqui Praticamente é eu sozinho, né? Logo mais eu vou ter funcionários E tal Só que no momento Eu não tenho como Assim Pagar, né? O que o funcionário merece Receber, né? A gente paga A menina Mas aí ela trabalha Mais pra Nair, né? Aqui O que que ela faz aqui? Pra dizer que não tem Ninguém, ninguém, ninguém Aqui O Júnior me ajuda Quando ele vem pra cá Uma vez por semana Né? Hoje ele não veio E também A Selma Que é a moça Que trabalha Pra Nair Ela Agoa as plantas, né? Agoa as plantas Porque na época do verão Aqui é bem quente Precisa realmente De uma pessoa Pra ficar agoando Né? Não dá pra agoar Só uma vez por semana E aí Ela fica Responsável Por agoar Mas só isso Fora isso Não tem mais Muita coisa não A gente colocou Essa caixa d'água, né? Só essa caixa d'água aí Pessoal Só essa caixa d'água aí Já foi Uma vitória Porque era complicado A água aqui Eu falei já Em um vídeo, né? Sobre a questão Da água aqui A gente já colocou Ó A mangueirinha aqui Ó Então São pequenos detalhes Que fazem toda a diferença Viu? Isso aqui no verão Vocês Vão ver como é quente Aqui Quente, menino As plantas Ficam seca, seca, seca Tem que tá agoando E o nosso substrato É bem drenante, né? Então tem que tá agoando Amanhã Eu vou dar uma revisada Nas plantas Que eu vou passando pra lá Vou saber Como é que eu vou fazer aqui Porque aqui tem mais matriz Né? Tem a variegata dobrada Tem tanta coisa legal, galera Tem a golden blizz Olha o tamanho da golden blizz Né? Tem a golden blizz Tá com o saco rasgado Precisa replantar É trabalho, meu filho Não é brincadeira, não Mas aí Hoje eu não vou mais, não Hoje eu vou Responder as mensagens, né? Terminar de atender os clientes Atender os pessoal Responder todas as mensagens Olhar o Instagram Olhar o Facebook Olhar o... Olhar e responder as pessoas, né? Olhar o YouTube Responder alguns comentários no YouTube Né? Pra depois A gente É... Descansar pra amanhã acordar bem cedinho Amanhã eu quero acordar bem cedo, viu? Que aí o trabalho vai ser trocar aquilo ali Vai ser legal Olha aí, pessoal Tanto de lote, né? Isso aqui são futuros cavalos, né? Ó Tudo plantado aqui Ó São tudo lote de cavalo, né? Até ali na frente, ó Tudo lote de cavalo Logo mais a gente vai estar utilizando eles, né? Pra... Pro nosso... Pra nossas enxertias Aqui também Aqui também Aqui, ó Só que é trabalho, viu? Mas graças a Deus, né? Graças a Deus que a gente tem saúde Pra trabalhar Então é isso Vamos finalizar nosso vídeo aqui Porque já tá ficando escuro Ó, que horas são? 5 e 23 Tá ficando escuro? Então A gente vai Finalizando nosso vídeo, ok? E vamos finalizando Com aquela oração Maravilhosa Agradecendo a Deus Agradecendo a Deus, né? Por tudo, pessoal Eu vim tomando banho de chuva Na moto Não enxergava nada Morrendo de medo de cair no buraco Mas agradecendo a Deus E tendo a certeza Que Ele tava me protegendo Então É isso, pessoal Só agradecer mesmo Meu Deus Obrigado por tudo, meu Pai Pelo pão de cada dia Por mais um dia de vida Obrigado, Senhor Pela oportunidade De trabalho Obrigado, Senhor Pelas nossas plantinhas Por tudo que a gente Faz Por tudo que a gente é Obrigado, Senhor Obrigado Perdoa Nossas falhas Nossos erros Que a gente possa Estar aprendendo Cada vez mais E fazendo tudo, Senhor Fazendo tudo com amor Tudo com muita gratidão No coração Fazendo tudo com alegria Né? E Fazendo tudo Com disposição Obrigado, meu Pai Obrigado Obrigado Só tenho a Te agradecer Só tenho a Te agradecer E obrigado a cada um de vocês Que fazem o canal Leu do Júnior Rosa do Deserto Crescer A cada dia mais Tá? Não esqueça De deixar o like Não esqueça De se inscrever Você que ainda não é inscrito Tá? Amanhã eu vou fazer Vários vídeos aqui E vai ser bacana Tem muita coisa aí Pra Pra gente Conversar Valeu Hehehe Hehehe Tchau 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 Tchau